Para aí, para aí, para aí, bota de novo essa corneta que eu quero escutar no paredão Ah, agora bota o delay que eu quero ouvir o delay agora Balançando, 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 balançando E pô, pô, pô Agora junto e misturando com o novo opressão Tamo junto do Rosa Aham, aham Daquele jeito E sabado com as amigas na praia de Jaguar Chama as prima, colega, também chama as irmãs E hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, mandei um badidão E só pra dar um clima, as meninas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão DJ Toddynho, o estourado dos paredões A pintar promoções é Mano Chaves 9817969564 Esse sabado com as amigas na praia de Jacumã Hoje chamam as primas, colega, também chamam as irmãs E hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia liguei o paredão Aumentei o volume, mandei um batidão Só pra dar um clima as meninas furam no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão A endovinha de frente do paredão, bota a mãozinha e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Só quem tá chuteiro, joga a mão pra cima aí Só quem tá chuteiro, joga a mão pra cima e bate na palma da mão Faz o sinalzinho que tu levou Doutor Pressão Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Pega o controle e aumenta a sua porra aí Doutor Pressão Bomba Essa aí é a melhor música do repertório, teu capricho agora Vai É, repertório Tá querendo, gente? E pô, pô, pô DJ Toddynho Pegada da galera E abundância Olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão Balança, 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 balança Chega até tremer o chão Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Faz o sinalzinho que tu levou E a abundância, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança E balança, 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 balança Chega até tremer o chão E a abundância, olha o tamanho da poupança Olha o tamanho da poupança Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Balança, 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 balança Chega até tremer o chão O som que toca no seu paredão DJ Marcinho gravando tudo ao vivo Olha pra patrão, Nilce, é um capital promoção Olha o repertório no QG E pô, e pô, e pô Usa e canapa, pegada pra galera Ela chega de vestidinho, chamando atenção Toda linda e produzida, essa mina é um tesão Ela chega na balada só pra ver o que vai A macharada fica doida quando começa a dançar Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Olha com a bunda subindo, com a bunda descendo Com a bunda subindo Com a bunda subindo, com a bunda descendo Com a bunda subindo, com a bunda descendo Com a bunda subindo, com a bunda descendo Com a bunda subindo Com a bunda subindo, com a bunda descendo Com a bunda subindo, com a bunda descendo DJ Podinho, o estourado dos paredões Meu parceiro Vitor de Paiva Like, story Alô, Padim, B10 Seguros É, apertou DJ Toddynho Pegada pra galera Exclusivo Luiz Henrique, divulgações Mas o sinalzinho que tu levou Viva a mulher, se prepara Vem fazendo a posição Quando o Dudu manda Tu vai na movimentação Cê tá entendendo não? Então joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga o bundão pra cima Joga a bunda no chão Hoje eu tô pra ela Hoje tem bailão Tá com as menina na frente do paredão Então joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima Joga o bundão no chão E joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima Joga o bundão no chão Eu jogo o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima Joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima Joga o bumbum, bundão Joga o bumbum, bundão Joga a bunda pra cima Joga o bumbum no chão Repertório novo pra tocar no paredão Joga o bumbum, bundão 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 Querendo ou não, ela chama atenção, abre o espaço o salão DJ aumenta o som que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Novinha treme, 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 treme o bumbum Novinha treme, 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 treme o bumbum Novinha treme, 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 treme o bumbum Novinha treme, treme, treme o bumbum Abre o espaço o salão, DJ aumenta o som que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminha Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Bora pati! B10 segura, loção moral, sucata, meu patrãoXona Do DJ Toddynho Produção de Maga, Rua na Larém Com o Lucas Porto Pereira Querendo ou não, ela chama atenção Abre o espaço, o salão DJ aumenta o som que é pra ver O bumbum vai tomar palminho Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminho Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Novinha, treme, 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 tremo o bumbum Novinha, treme, 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 tremo o bumbum Novinha, treme, 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 tremo o bumbum Novinha, treme, 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 treme o bumbum Abre o espaço, o salão DJ aumenta o som que é pra ver O bumbum vai tomar palminho Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha Que é pra ver, o bumbum vai tomar palminho Bate, bate palma com o bumbum na tremidinha A pinta promoção, Germano Chá Oito, sete, nove, meia, nove, cinco, meia, quatro Liga pros carros Joel dos paletes Palete é palete, seu meu dia Bate, bate palma com o bumbum Bate, bate palma com o bumbum Bora meu parceiro, bade a potência Vamos junto, pai Exclusivo Luiz Henrique Divulgações DJ Tordinho E teu bumbum, bum, 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 desce e balança E teu bumbum, bum, 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 bum E o bumbum balança E o bumbum balança As meninas vão fazer bem gostosinhas E o bumbum desce e balança E o bumbum desce e balança O Dudu mandou você dança Paredão tá tocando, tu dança A pegada mandou você dança E o bumbum balança E o bumbum balança E o bumbum balança E o bumbum desce e 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 balança Equipe só bacana Meu patrão Rodrigo estoura Joel dos paletes DJ Todinho Eu tô ao vivo, eu tô ao vivo Vai lançando tudo, vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Camarão CD Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce e desce O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce e desce Desce, desce, desce e desce Desce, desce, desce e desce O desce, desce, desce e desce O desce, desce, desce e desce O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce e desce O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce e desce O desce, desce, desce e desce Desce, 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 desce O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce Desce, 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 desce Vindim, 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 Vindim A pita promoções Germano Chaves Joel dos Paletes Daquele jeito, daquele repertório E aí, gente, fica pra o interior Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve Boneca de porcelana, apelido Branca de Neve O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce O que gosta do Roça Roça, que gosta do desce E que gosta do roça-roça, que gosta do desce, 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 desce O que gosta do roça-roça, que gosta do desce, 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 desce Paredão de tsunami, paredão louqueta, alô Gisele, Gisele cabeleireira fazendo o estilo dos boizinhos na pegada E o patrão Samuel da sucata Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Manzano, 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 manzano E pô, pô, pô É, apertado, pegada pra galera Hoje tem fechinha lá em casa, mulher e catuaba E na porta da entrada, elas ficam peladas E não tiram o shortinho, não tiram a calcinha E taca a bundinha, 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 vai novinha Taca a bundinha, 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 vai novinha Então tira o shortinho, então tira a calcinha E taca a bundinha, 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 vai novinha Hoje tem flechinha lá em casa Mulher e catuaba E na porta da entrada Ela seca pelada Então tira o shortinho Então tira a calcinha E taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai na vinha Taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai na vinha Então tira o shortinho Então tira a calcinha E taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai na vinha Taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai na vinha Taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai na vinha Taca a bundinha Bundinha, bundinha, bundinha Bundinha, bundinha, vai na vinha Aqui é repertório do voo pra tocar no paridão E faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou Esse é repertório novo da pegada mais gostosa do Brasil Obrigada pra galera Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral DJ Toddynho Ela gosta muito de dança E desce e sobe e não se cansa E no gráfico o DJ toca na voz que o Dudu canta Você tá entendendo não? Vai com a poltranca e balança Novinha dança na onda do lança Vai com a poltranca que balança Novinha dança na onda do lança Vai, vai, vai com a poltranca que balança Novinha dança na onda do lança Vai com a poltranca que balança Novinha dança na onda do lança A melhor parte é essa aqui ó Balança a lança com tudo na dança Tá louca de lança chocando a poltranca Balança a lança com tudo na dança Tá louca de lança jogando a poltranca Parou, parou Vai com a poltranca Isso é repertório novo da pegada mais gostosa do Brasil Joel dos paletes Ela gosta muito de dança E desce, sobe e não se cansa E no gráfico o DJ toca na voz que o Dudu canta Vai com a poltranca que balança Novinha dança na onda do lança Vai com a poltranca que balança Novinha dança na onda do lança A melhor parte é essa aqui, ó Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, jogando a potrã Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, jogando a potrã Parou, parou, parou Vai com a potrã Produção de moda, Ruana Laren Com o Lucas Portum Pereira Alô meu patrão, Samana Sucrata Gime Lanche, Arte Frios Gisele, a cabeleireira da pegada da galera Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Música nova Balançando, 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 balançando Limpô, limpô, pô Ah, mas não sei desse o nome do cara estourado Tá querendo, gente? Vou lançar pra elas agora assim, ó Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Autorizado o movimento Todas as novinhas vão descendo no talent Autorizado o movimento Todas as novinhas vão descendo no talent Movimentando, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Vem, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rapital, promoção, já é mano, já vem Jó é um dos paletes Oito, sete, nove, meia, nove, cinco, meia, quatro Liga pros caras, liga pros caras Alô, Padim, vem 10 segundos Vai segurando Rap, pé Toro no É pra tocar no paredão Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Eu, ela, eu, ela Ela tá com a bunda e o sarro na banguela Autorizado o movimento Todas as novinhas vão descendo no talent Autorizado o movimento Todas as novinhas vão descendo no talent Movimentando, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Vem, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Vem, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Movimentando, vem Vem Movimentando vem, movimentando vem, movimentando vem, vem, vem Pegada da Galera, Luiz Henrique de Bucassos, esse sim é moral Balançando, balançando, ripô, 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 ai, pô, ripô, 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 ripô E essa aqui é novidade e é hit de verão É novidade e é hit de verão É fácil de aprender, acompanha esse rep Quando o grave tremer, ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão É fácil de aprender, acompanha esse refrão Quando o grave treme, ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão E essa aqui é novidade e é hit de verão É a novidade e é hit de verão É fácil de aprender, acompanha esse refrão Quando o grave treme, ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão É fácil de aprender, acompanha esse refrão Quando o grave treme, ela desce até o chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão Arrasta, arrasta, arrasta a checa no chão A capital promoções, Germano Chaves Joel dos Paletes Bora meu patrão Elvis Lava caca, avião, loupazinho, B10 segundos Meu patrão Felipe Cheta, Bipióculos Gêmeos Lanches Aqui é repertório novo pra tocar no paredão Daquele jeito Pegada pra galera O som que toca no seu paredão Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Daquele jeito Olha, comprei um verde Para a novinha Pra deixar ela Japonesinha Na chinesinha E tão chapada Ou manda ela Sarra na espada Arigatoma Saiu na vara Arigatoma Saiu na vara Quero ver as meninas fazerem assim agora E arigatoma Toma E saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Vara E arigatoma Toma E saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Vara Sushi E devagar a bunda Taque-me 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 bunda Taque-me 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 bunda Taque-me 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 bunda DJ Toddinho Capital promoções Germano Chaves 87969564 Liga pros caras Liga pros caras Joel dos paletes Taque-me Olha, comprei um verde Para a novinha Pra deixar ela Japonesinha Na chinesinha Então chapada Eu mando ela Sarra na espada Arigatoma Saiu na vara Arigatoma Saiu na vara Todas essas meninas Fazendo agora assim E arigatoma Toma Saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Vara E arigatoma Toma Saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Sushi E de vagabunda Taque-me 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 bunda Taque-me 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 bunda Taque-me 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 E taque-me bunda Taque-me 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 bunda O nome dele se chama Até o promoções Estourado Bora Vitor Divulgações Joel Divulgações Val Mercedes Alô DJ Piu Piu Alô DJ Piu